Sabe Rosa de Hiroshima? Nunca toquei ela na minha vida, embora eu goste de Secos e Molhados, que é quem essa música fez mais sucesso, e do Vinícius, que é o compositor, se eu não me engano, né? Do poema. Eu acho que eu nunca, nunca toquei ela na minha vida. Vou colar, mas vai sair. Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas, inexatas Pensem nas mulheres, rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas cálidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa com cirrose, a antirrosa atômica Sem cor, sem perfume Sem rosa, sem nada Olha que música bonita, hein, gente? Olha que música bonita, gente Olha que música bonita, gente? Olha que música bonita, gente?